Fala aí galera, tudo bem com vocês? Carlos Maggioli, bom dia, boa tarde, boa noite. Galerinha, vim com um vídeo aqui, um pouco explicativo, tá? Porque muita gente fala, não, tá mexendo na parte hidráulica do equipamento, ó, é isso, é aquilo, aquilo outro. Galera, mostrar pra vocês aqui uma coisa fácil, prática, quando acontece aqui com equipamento. Essa reta aqui, 2012, ela tá com pouca pressão pra erguer a caçamba dianteira. Você encheu a caçamba dianteira, pega no material, enche e vai levantando. Quando você ergue a lança dianteira aqui dos dois pistões, ela levanta devagar, com pouca vazão. Mesmo você acelerando muito, ela levanta com pouca vazão. Poxa, beleza, vou chamar um profissional da área do sistema hidráulico. Beleza, pode chamar. Se vocês não entenderem, se vocês não sabem mexer, então vocês podem chamar, com certeza. Eu sempre falo pra vocês, chame um profissional. Se vocês não entendem, chame um profissional qualificado, tá galera? Mas é o seguinte, essa regulagem aqui é a regulagem simples, tá? Regulagem simples. Vou fazer agora, vou mostrar pra vocês, tá? Vou parar esse vídeo aqui. Vou emendar no vídeo, eu filmando aonde que vocês têm que ir regularem. E eu volto com outra parte do vídeo, tá? Volto com outro pedaço do vídeo mostrando pra vocês. Valeu? Mostrando aqui, ó. Eu... Daqui a 2012, tá? A reta escavadeira JCB 3C 2012. Ela, motor MWM Internacional, caixa a mesma coisa, sistema hidráulico dela, vazão é a mesma coisa das outras JCBs. Mostrar pra vocês aqui o seguinte. Tem uma válvula aqui, galera. Aqui de baixo. É a válvula do comando dianteiro, tá? É uma regulagem de pressão no comando dianteiro da JCB. Muita gente me pergunta, ó... Como que se faz fregente? Se vocês não entendem, não mexam, tá? Aqui, ó. É o comando dianteiro, tá? Tá sujo, lambricado de óleo. As mangueiras de saída da caçamba dianteira. Entrada e saída. Mangueiras ali em cima. São quatro. Duas aqui e duas lá. Duas mangueiras de elevação e subir e descer o braço dianteiro, né? Pra carregar os caminhões. Cortar o material. Beleza. Aqui são uma válvula blindada, tá? Aqui, ó. Uma válvula blindada, essa cumpridona aqui. Essa outra aqui é uma válvula de regulagem, tá? Essa daqui é uma válvula de regulagem. Ela na ponta tem aqui uma porca 19. E no meio dela tem um encaixe ali no meio, ali, ó. Pra uma chave Allen, tá? Aqui no meio, aqui, ó. Ela tem um encaixe pra chave Allen, chave 4. Vocês utilizam a 19 de boca ou estria pra afrouxar essa polca aqui, ó. Afrouxar essa polca aqui. Deixa eu afrouxar melhor. Aqui, essa polca aqui no meio, tá? E a chave Allen pra manter aquele parafusinho na posição. Vocês afrouxam a polca e seguram essa daqui por baixo pra deixar na posição. Vou encaixar aqui pra vocês entenderem o que eu tô falando, tá? Deixa eu tentar botar aqui na posição que vocês percebam. Entendam o que eu tô falando, tá? Aqui, ó. Na posição ali, encaixei a chave Allen. Vocês vêm com a chave de boca e afrouxam essa porca aqui, ó. Segura a chave naquela posição e afrouxam essa porca aqui, tá? Aí vocês, apertando, vocês diminuem a vazão, tá? Apertando aquela porca do meio, onde que tá a chave Allen, vocês diminuem a vazão do hidráulico. Vocês afrouxando, vocês aumentam a pressão do hidráulico. Pra vocês fazerem o teste de caçamba cheia, pra ver se ela vai perder força, ou vai ter mais força pra elevar a caçamba cheia. Tá, galera? Galerinha, eu mostrei ali pra vocês como que é a vazão, tá? Espero que vocês entendam. Pudê dar aquela moral, dá aquele likezão, tá? É simples, mas vocês, se vocês não entenderem, é bom chamar um profissional, valeu? Vou fazer mais vídeos sobre isso. Tamo junto, galera.